Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos. Por várias vezes, falei aqui no canal que a gente não pode deixar de lado os problemas do país, do que está acontecendo no Brasil, como é o caso, por exemplo, das eleições. Mas também não podemos deixar de olhar o que está acontecendo no mundo. E nesse momento, a humanidade pode estar muito perto de uma guerra nuclear ou de uma terceira guerra mundial. Tenho falado muito sobre o perigo de uma guerra nuclear, uma guerra que pode atingir o mundo inteiro. Também falei, nos últimos vídeos, sobre os países ou regiões onde é possível começar uma terceira guerra mundial. Veja, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode arrastar todos os países da Europa. Digo isso porque a maioria dos países europeus são membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em outros vídeos, já falei sobre essa organização. Mas só para lembrar, a OTAN nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo seus fundadores, essa organização foi criada para se proteger contra a antiga União Soviética, país que hoje conhecemos como Rússia. Em nossos dias, em pleno século XXI, a OTAN continua em ação. Um exemplo disso é a Polônia. A Polônia é um dos países membros da OTAN que tem ameaçado a Rússia caso seja utilizado bombas nucleares contra a Ucrânia. Veja o título dessa matéria. Polônia ameaça a Rússia em caso de uso de armas nucleares na Ucrânia. Ainda sobre esse ponto, veja essa outra reportagem. Presidente da Polônia ameaça a Rússia usando o nome dos Estados Unidos. Aqui vale lembrar que os Estados Unidos é a maior força dentro da OTAN. E o governo americano tem ficado ao lado da Ucrânia contra a Rússia. Mas, se por um lado, a Polônia ameaça a Rússia caso ela utilize armas nucleares, por outro lado, o governo russo, na pessoa do seu vice-presidente, faz a seguinte declaração. A Rússia tem o direito de usar armas nucleares se for necessário. Diante desse cenário, o presidente da Polônia tem alertado seus cidadãos que deixem a Rússia, pois existe o perigo de uma guerra começar a qualquer momento. Sobre isso, veja essa outra matéria. Polônia recomenda que seus cidadãos deixem a Rússia, diz chancelaria polonesa. Não se pode deixar de perceber. Estamos muito perto de uma guerra entre a Rússia e os países que fazem parte da OTAN. A guerra na Ucrânia tem aumentado a crise política e militar entre a Rússia e os Estados Unidos. E, consequentemente, contra os países aliados do governo americano. O presidente russo, Vladimir Putin, tem ameaçado usar armas nucleares contra qualquer inimigo que coloque a Rússia em perigo. E tem afirmado que ele não está blefando. Ou seja, que é muito melhor os Estados Unidos e seus aliados não tentarem atingir a Rússia. Com isso, estamos diante de uma possível terceira guerra mundial com a utilização de armas nucleares. O apocalipse nuclear pode estar diante de nós. 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 Obrigado.